Vou fazer agora duas receitas, duas coisas cotidianas, uma brasileira, uma mexicana, coisas que a gente come todo dia e que as pessoas às vezes têm dificuldade com pontos muito simples e eu vou tentar elucidar isso. A primeira receita que é mexicana é uma guacamole. E todo mundo complica a guacamole, e a guacamole, na sua essência, é absurdamente simples. E é composta só de três ingredientes principais, o abacate, limão e coentro. E para fazer super simples, o abacate que a gente usa para fazer guacamole é esse daqui, que eles chamam de avocado. Não tem nada de errado usar o nosso abacate verde, o que a gente come doce, mas é melhor usar o original, né? Tiro as metades, para tirar o carocinho, pato com a faca, giro e... Puxo. Com a ajuda de um garfo, ou de uma colher, como você preferir, eu já vou tirar o abacate da casca. Vou colocar ele... Olha que bonito que fica. Direto no prato de serviço. Foi. Tirar mais um pouquinho lá do fundo que ficou. Olha lá. No momento, a gente quer fazer uma guacamole bem homogênea, bem amassadinha e, na verdade, a verdadeira guacamole não é assim que faz. Ela é meio pedaçuda, pedaços grandes de abacate com creminho de abacate. Então, a gente não amassa muito. A gente dá só uma... Olha lá. Só uma machucada no abacate. Tá bom. Eu vou usar esse limão, porque a gente está na estação. Eu sou apaixonado por esse limão, que é o limão rosa, limão capeta, limão vinagre. Ele tem um monte de nome. Eu vou colocar um pouquinho de limão. Você pode usar um limão taitio, limão verde convencional. É muito legal usar aquele... Para quem puder, é o que eles usam no México. Aquele limão galeguinho, aquele amarelo pequenininho. Aquele é o perfeito para fazer uma guacamole. Eu gosto muito desse limão, porque ele não é tão ácido. E ele é bastante suco e muito aromático. Eu... De falar que minha boca já saliva. Coloquei, então, um pouquinho de limão. Obviamente, um pouco de sal. Vou pegar um pouco de coentro. E eu posso despetalar ele com a mão mesmo. Eu não preciso picar ele. Eu posso ir só assim, ó, devagarzinho. Jogando. E deixando ela, conforme eu te falei, meio pedaçuda, meio não uniforme. A guacamole tem todos os ingredientes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela na geladeira. Eu não vou nem mexer ainda, ok? Sal, limão, coentro. Se você quiser um pouquinho de cebola crua, depende de você. Eu não coloquei hoje um bom abacate e mais nada. Geladeira. Vamos lá. Vamos fazer a parte 2 da nossa receita, que é bolinho de arroz. Eu vou começar, óbvio, com arroz. Vou colocar os ingredientes básicos, ok? Queijo. Cada um gosta de uma quantidade de queijo. Eu coloco quase que sempre um queijo tipo parmesão. Não precisa ser um parmesão ou regiano. Um tipo parmesão, desse que a gente compra no mercado. E eu sempre sou bastante generoso com queijo. Apesar do bolinho ser de arroz, não ser de um bolinho de queijo. Eu sempre dou uma exageradinha. Essa base de arroz é muito legal, porque ela é muito versátil. E a mistura de queijos é bem-vinda. Eu tenho aqui mais ou menos 50 gramas, mais ou menos, de queijo. Vou pegar e vou colocar dois ovos. Esses ovos aqui são ovos caipiras, de verdade. E aí eu vou pedir pra vocês olharem. Olha a cor dessa geminha aqui, sensacional. Amarelinha. Ela não é aquela laranja. Ela é só uma cor diferente. Olha. Dá uma olhada nessa aqui. Tá perfeita. Vou pegar aqui e vou colocar um pouco de farinha de trigo. Ok? Como se fosse uma colher, mais ou menos, de farinha de trigo. Uma colher de sopa de farinha de trigo. E vou começar a misturar. E eu ainda não coloquei uma parte importante, que é o leite. O sabor eu acabei de montar. Queijo, ovo, o arroz velho. Bom, vamos lá. Vou botar... Já botei um pouco de farinha. Coloquei um pouquinho de leite. Vou mexer aqui. Vou checando a textura do meu bolinho. Ele ficou mais soltinho, que é muito legal. Mas, por exemplo, se eu tentar fazer um bolinho dele, agora ele não faz. Ele quebra. O que que falta? Farinha. Então, eu venho com calma aqui. Pego mais uma colher de farinha. A segunda colher de farinha que eu vou colocar. Vamos lembrar o seguinte. Com calma. Mais do que ter a quantidade exata, um bom bolinho de arroz é feito assim, ó. Com cuidado, com paciência, vendo a textura, ok? Eu já sei que vai precisar de mais uma colher. Porque eu quero ele bem stick, bem pegajoso. Colher e meia. E vamos mexer de novo. E agora sim. Agora ele começou a tomar o ponto que eu gosto. Perfeito na massa. Eu vou abandonar meu garfo. Vou pegar uma colher. Não sei aquela colher que eu tava botando farinha. E vou agora, ó, começar a trabalhar mesmo a massa pra ela tomar o ponto que eu gosto. E aquelas coisas, massas boas, elas praticamente limpam a travessa. Fundamental é saber o seguinte. Este, essa é a textura do bolinho de arroz que eu quero. Firme, mas não é duro. É super saboroso, mas não é seco. Agora eu podia botar umas ervas aqui, né? É... Vou pegar uma faca. Vou pegar a minha cebolinha. Vou juntar ela. Vou partir ela mais ou menos um terço do tamanho. Depois vou juntar aqui. Vou partir novamente. Vou colocar aqui. E vou picar a minha cebolinha, mas não vou cortar um pedaço muito fininho. Vou cortar ela meio grosseira. Eu quero uns pedaços grandes de cebolinha pra ela... Pra ela deixar sabor no bolinho de arroz. Não é delicado. Este aqui é quase meio grosseiro mesmo. São tubinhos de cebolinha que eu vou jogar aqui na minha massa de bolinho de arroz. Agora eu vou pegar um pouquinho de salsinha. Até um pouquinho mais de salsinha. Vou colocar na tábua. E a mesma técnica... A ponta da faca encostada na tábua. E eu vou só, ó... Picando um pouco a minha salsinha. Eu adoro salsinha. Então eu normalmente uso até o talinho. Eu não vou perder. Só que o talinho eu vou cortar ele bem fininho. Tá? Diferente das folhas que eu cortei mal picada. Este aqui eu vou picar bem pequenininho. Vou pegar toda a minha salsinha. E vou colocar aqui. Vou querer um bolinho de arroz com sabor de queijo. Mas muito fresco. Com bastante sabor de erva. Enquanto eu vou misturando aqui. E dando ponto no meu bolinho. Eu jogo um outro ponto importante. Aquecer o óleo pra fritar. Então eu vou ligar o fogo. E vou deixar... Aquecendo. Parece que meu óleo agora tá perfeito. Eu vou pegar uma escumadeira. Vou pegar uma escumadeira dessa bem caipirinha aqui, ó. Eu tava procurando uma mais asiática. Os asiáticos são ótimos com fritura, lógico. Primeiro eu vou fazer quenelle. Olha lá, ó. Uma, duas, três, quatro. A quenellezinha ficou perfeita. Eu vou lá e, ó... Olha como é que ficou incrível. O meu óleo no ponto correto. Um, dois, três. Mais uma. Fogo. Vamos deixar fritar. Sem pressa. Deixa o fogo fazer o trabalho dele. Uma das coisas que nós vamos... Reparar... É que, por exemplo... A massinha que eu acabei de colocar... Ela... Tá borbulhando muito mais do que a que eu botei a primeira. E esse é um dos indicadores do tempo de cozimento. Começou a diminuir bastante já a primeira. Olha lá, ó. Que bonitinho, que perfeitinho que fica o bolinho de arroz. Vou deixar ele aqui pra descansar. Olha esse bolinho aqui como ficou mais bonito que o outro. Mais douradinho. E tem um que tá quase pronto aqui. Eu vou esperar um pouquinho ainda. E vou fazer os redondinhos. Os redondinhos é o que eu falei, ó. Eu vou aqui... Com a colher. E vou... Devagarzinho. Dando essa... Agora um formato mais redondinho. Fazer um pouquinho menor. Vamos lá. Vou derrubar ele aqui. Já vou fazendo mais uma aqui, ó. Já vou botar aqui. E já vou começar achatando. Dou mais uma ajeitadinha, se for o caso. E já vamos lá de novo... Pra fritura. Maravilhoso. Meu bolinho de arroz aqui tá ficando já bem douradinho. Enquanto vai chegando o douradinho da minha massa aqui, eu vou ajeitar os meus bolinhos. Vou pegar a minha guacamole. Guacamole pronto. Os pedações de coentro lá dentro. Vou desligar o fogo. Vou tirar os meus bolinhos com formato mais orgânico de dentro do óleo. Nossa. Que delícia. Tem das duas maneiras. Faz a maneira que você mais curte. Você fala assim, ah, eu gosto de uma coisa um pouco mais style, um pouco mais com shape incrível. Use esse daqui. Ah, eu gosto de uma coisa mais orgânica, um pouco mais caseira, um pouco mais rústica. Vai no outro. A técnica é quase a mesma. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. Dá uma olhada no detalhezinho aqui, ó. Vou abrir e, ó, olha a cor. O aroma das ervas aqui dentro. Textura, barulho. E aí eu vou pegar o meu bolinho de arroz. Vou abrir ele. Vou colocar a guacamole dentro. Quem gostar, pode botar um pouco mais de queijo, pode botar um pouco mais de coentro, pode botar um pouquinho de... Agora pode botar a pimenta. E, ó. Delicioso. Simples e delicioso o quanto dá pra ser. Não dá pra ser mais gostoso e não dá pra ser mais simples. É... Uau. Essa receita aqui vale muito a pena. Não dá pra ser mais gostoso e não dá pra ser mais gostoso. Obrigado.